Charles Bettilheim A economia alemã sob o nazismo Segunda parte Estrutura da economia alemã Para analisar a estrutura econômica da Alemanha sob o regime nazista, deve-se primeiro buscar o que foi, sob aquele regime, a forma dominante de apropriação. Esta investigação irá revelar as contradições que dominam a dinâmica econômica e elucidar a natureza de classe do Estado nazista, bem como qualquer outro Estado que dependa de uma estrutura semelhante. De fato, a natureza de classe de um Estado é determinada não por suas formas políticas, mas por seu conteúdo social, isto é, pelo caráter das formas de propriedade e relações jurídicas que o Estado contém, salvaguarda e defende. O estudo das formas dominantes de propriedade deve levar à análise da própria distribuição dos meios de produção, o que equivale, no estágio atual do capitalismo, a estudar os graus e formas de concentração econômica, industrial e bancária. No centro deste estudo estão, como também estão no centro da vida econômica os trânsits, cartéis e bancos. Desta forma, serão determinados os estratos econômicos mais fortes dentro da burguesia, da mesma forma que as modalidades de organização econômica do capitalismo, modalidades que servem justamente de base para a demagogia do pseudo-socialismo. CAPÍTULO 1 VISÃO GERAL DA ESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL A estrutura econômica e social de um país é caracterizada por múltiplos elementos, pela importância relativa das diferentes classes sociais, pela distribuição da propriedade, propriedade privada, propriedade capitalista, propriedade pública. Essa estrutura, por outro lado, evolui ao longo do tempo, pois se por um lado condiciona a dinâmica econômica, esta, por sua vez, também atua sobre ela, isso explica por que é conveniente examinar a estrutura econômica de um país em momentos diferentes. Isso é o que faremos aqui. SEÇÃO 1 AS CIDADES E O CAMPO A Alemanha aparece como um dos países mais industrializados do mundo, como um país onde o capitalismo se desenvolveu ao máximo. Assim, em de 1927 a 1928, isto é, pouco antes do início da crise econômica, a agricultura fornece a apenas 20,9% da produção total de produtos agrícolas, o restante era fornecido pela indústria. Os números relativos à população, portanto à estrutura social, confirmam essa constatação. Se a população das aldeias com menos de 2 mil habitantes for considerada rural, com estatísticas, e a população residente em aglomerados com mais de 2 mil habitantes como urbana, verifica-se que a população da Alemanha distribui-se sucessivamente da seguinte forma, entre a cidade e o campo, na prática, como sempre, a população agrícola representa apenas uma parte da população rural. A tabela a seguir confirma isso, de resto, descobre uma série de fatos importantes que nos interessa destacar. Os números anteriores indicam a quantidade de pessoas que vivem de uma determinada profissão, ou seja, não só as que trabalham, mas também os membros de sua família que não possuem renda própria. A categoria sem profissão e autônomo inclui tanto dirigentes de empresas quanto rentistas, além de aposentados, pessoas que vivem de fortunas e também aquelas que vivem de assistência pública ou privada. Essas observações indicam que as conclusões que podem ser tiradas dessas estatísticas são muito limitadas. No entanto, alguns aspectos aparecem com bastante clareza. 1. De 1925 a 1939, as relações entre os diferentes grupos quase não mudaram. 2. A proporção de pessoas que vivem da agricultura, pecuária e silvicultura sofreu um declínio regular e considerável, daí a crescente predominância do elemento urbano sobre o rural. 3. A proporção de pessoas que vivem da indústria e do artesanato continua a ser dominante, embora tenha sofrido uma diminuição em relação a 1925 devido à progressão do grupo serviços públicos e privados. 4. O progresso em relação a 1933 indica tanto uma nova onda de industrialização, indústrias de guerra, quanto a reabsorção do desemprego. 4. A importância relativa do comércio e dos transportes parece bastante estável, apesar de uma ligeira regressão que, sem dúvida, reflete o avanço da concentração comercial. 5. O facto mais característico é o rápido crescimento da importância relativa do grupo serviços públicos e privados, que passa de 6,8% a 10,1%, aspecto particular do parasitismo característico da economia contemporânea. 6. Um número crescente de pessoas está empregado em necessidades improdutivas. Este fenômeno está intimamente ligado ao desenvolvimento dos trans, cartés, bancos e da burocracia do Estado. 6. É difícil tirar conclusões sobre a evolução do último grupo, tendo em conta a sua heterogeneidade. 7. O que, no entanto, permanece característico é a manutenção e até o aumento da proporção de pessoas que vivem sem trabalhar, fato ainda mais claro porque o grupo inclui os autônomos, cujo número está em declínio. Nisso reside uma característica extremamente importante, e que em parte reflete o envelhecimento médio da população. Posto isto sobre a distribuição profissional da população, é necessário agora tratarmos da importância relativa das diferentes classes sociais na medida em que as estatísticas o permitem. Secção 2 Importância relativa das diferentes classes sociais Digamos, em primeiro lugar, que o número de pessoas que vivem de uma atividade profissional, própria ou de parentes, evoluiu da seguinte forma, em milhares 1925, 57.436, 1933, 57.082, 1939, 61.000, O número absoluto de pessoas que vivem de uma atividade profissional está, portanto, a aumentar, o que se deve ao aumento da população. Sobre estes números absolutos, as diferentes classes sociais representam as seguintes proporções, esta estatística permite-nos as seguintes observações, 1. A proporção de pessoas independentes, das quais fazem parte grandes e pequenos empresários, diminuiu consideravelmente, o que se traduz, também neste plano, a estrutura cada vez mais concentrada da economia alemã. 2. A proporção bastante fraca de quem extrai seus recursos do trabalho familiar, artesanato, agricultura e trabalho doméstico, permanece mais ou menos constante. 3. Assistimos a uma progressão do grupo de empregados privados e servidores públicos, mas esta progressão não é muito significativa, pois de 1925 a 1939 passa de 19,1 para 20,4%. A partir de agora o terceiro lugar por ordem de importância, enquanto o grupo de empregados e servidores públicos ocupa o segundo lugar. Acrescentamos que o avanço se deve em muito mais a progressão dos empregados, trabalhando para capital privado, do que aos servidores públicos. Na verdade, enquanto de 1933 a 1939 a proporção de empregados aumentou de 11,8 para 13,3%, a proporção de funcionários públicos aumentou apenas de 6,7 para 7,1%, mesmo se eles fossem incluídos na categoria de funcionários públicos. Não apenas funcionários civis e religiosos, mas também oficiais, suboficiais e soldados nas fileiras, chefes do serviço de trabalho, chefes e homens das unidades armadas da SS e da S. Dado que o número de oficiais militares aumentou consideravelmente, deve-se concluir que o próprio servidor público está muito longe de ter se desenvolvido da mesma forma que a burocracia privada. 4. Finalmente, deve-se notar que o lento crescimento do proletariado operário continuou a se desenvolver ao longo desta etapa. Doravante, o proletariado operário não só representa o grupo numericamente mais importante, o que já acontecia em 1925, mas representa claramente mais da metade do povo alemão, 53,6%. Nisso reside um fato de longo alcance que revela, entre outras coisas, que a grande burguesia teve que encontrar dificuldades crescentes para contar com as classes médias, numericamente cada vez mais fracas diante de um proletariado cada vez mais numeroso, daí a necessidade de estabelecer uma base comum usando uma fração do proletariado. Este fato, em vários graus, pode ser encontrado em todos os países com capitalismo evoluído. Os números anteriores já nos dão uma primeira impressão da forma como se apresenta a distribuição da propriedade, pelo menos da propriedade dos meios de produção, de fato, praticamente todos os trabalhadores ocupados, servidores públicos e familiares, ou seja, 84% da população, estão excluídos, com raras exceções, da propriedade dos meios de produção. Apenas 16% da participação independente na propriedade dos meios de produção, embora deva ser acrescentado que essa participação pode assumir a forma de propriedade privada propriamente dita, bem como a forma de propriedade capitalista. Seção 3 Distribuição de Propriedade A propriedade dos meios de produção pode assumir a forma de propriedade privada, capitalista ou não, ou de propriedade pública. O regime capitalista é caracterizado pelo predomínio da propriedade privada, em particular da propriedade capitalista, porém, o bem público, do Estado ou das comunidades, sempre ocupa algum lugar, por motivos diversos que não temos que examinar aqui. Na Alemanha, apesar da demagogia em torno do socialismo, a propriedade pública permaneceu à exceção. E em 1938, era responsável por apenas 5% da fortuna nacional. Se considerarmos apenas as sociedades anônimas constituídas por sociedades, com exceção dos correios e das ferrovias, e se compararmos o seu capital com o capital total das sociedades anônimas e das sociedades anônimas, verifica-se que a parte das empresas públicas é de 7,3% em 1932 e 8,7% no final de dezembro de 1939. Esta ligeira progressão devisse à incorporação de empresas públicas da Áustria e dos Sudetos e ao desenvolvimento de um certo número de empresas públicas, por outro lado, não lucrativas, no âmbito do plano quadrinal. Mais tarde voltaremos a insistir nesta questão. No entanto, vamos agora acrescentar que se houver equilíbrio, por um lado, dos bens e créditos do Estado e das comunidades públicas e, por outro, das suas dívidas, verifica-se que o Estado e as comunidades públicas não têm ativos líquidos, mas são em grande parte devedores. A propriedade privada dos meios de produção é, portanto, a forma dominante de propriedade, mas, por sua vez, a propriedade capitalista domina a propriedade privada propriamente dita e, em sua forma mais típica, a dos trânsitos, dos consers e dos cartéis. Toda a legislação do Terceiro Reich tendeu ao reforço dessa propriedade privada, capitalista ou não. Episódio 2 Propriedade privada e propriedade capitalista Seção 1 Propriedade privada 1.1 No campo Numa economia desenvolvida, a propriedade privada não capitalista dos meios de produção é essencialmente representada no campo pela propriedade camponesa, pela propriedade das parcelas. A propriedade da parcela constitui a base das tendências conservadoras do campo. Por esta razão, a legislação camponesa do Terceiro Reich, que tinha como objetivo a defesa da propriedade das parcelas, aparece como essencialmente conservadora e em contradição com as frases revolucionárias e socialistas dos nazistas. A lei principal a este respeito é a de 29 de setembro de 1933, complementada pelo Decreto de 21 de dezembro de 1936, que põe em funcionamento a instituição do ERBOF. Em consequência, a pequena propriedade camponesa é instituída como bem de família, intransferível e intransmissível, transmitida integralmente de acordo com a ordem de sucessão prevista em lei. A legislação, portanto, esperava criar uma base sólida para a ordem estabelecida. Veremos como, em última análise, ele falhou em seu esforço. A lei de 14 de julho de 1933 tende a desenvolver pequenas propriedades organizando o parcelamento por meio da compra de terras dos grandes proprietários feudais. Na realidade, esta lei não foi posta em prática, os laços que uniam a propriedade feudal e a burguesia monopolista eram muito próximos em um país como a Alemanha, onde a tarefa da Revolução Burguesa era executada de cima pelo príncipe Bismarck. Na realidade, o número de famílias camponesas instaladas anualmente nos lotes comprados a preços altíssimos dos proprietários é ridiculamente baixo e está em declínio contínuo, cai de 4.914 famílias em 1935 para 1.400 em 1938. Toda essa legislação é de enorme importância. Ela lança uma luz nítida sobre esse aspecto conservador da política nazista, ainda mais nítida porque a manutenção da pequena propriedade camponesa vai contra as necessidades econômicas do Reich e especialmente sua economia de guerra. Isso aspira a autossuficiência econômica e, especialmente, a autossuficiência agrícola. Agora, a exploração do pequeno lote não permite nenhum tipo de divisão do trabalho. Não permite o uso racional de métodos científicos, tratores, cegadeiras, colheitadeiras, etc. Ela coloca poucos produtos no mercado porque produz principalmente para as necessidades econômicas de seus exploradores. É infinitamente menos sensível do que a grande fazenda aos preços de mercado, a tal ponto que tentativas de aumentar a população agrícola por meio do aumento dos preços têm muito menos probabilidade de ter sucesso nas pequenas propriedades do que nas grandes. Se o regime nazista aceitou todos esses inconvenientes, é devido ao seu desejo de manter intacto um dos fatores do conservadorismo social, sem dúvida também porque o camponês individual é um excelente soldado de infantaria e um bom pai para uma grande família. Se essa projeção crescente da propriedade privada camponesa apresenta sérios inconvenientes do ponto de vista da economia alemã, ela é, no entanto, inconveniente para o próprio camponês, porque destrói o crédito do camponês cuja propriedade foi transformada em herbuf. É extremamente difícil para você obter crédito quando seus ativos estão inacessíveis. Esta proteção também impede o camponês de vender sua fazenda, por ser intransferível, para mudar de profissão, a ponto de, em última instância, o camponês ficar em maior ou menor grau ancorado em terras que nem mesmo lhe fornecem o equivalente a um salário médio. Isso expressa perfeitamente as contradições em que o regime luta ao tentar consolidar sua base social no campo, só consegue aumentar o descontentamento camponês, isso, por outro lado, tem como corolário a necessidade de enquadrar rigidamente o campesinato, esse é o significado do Reichsnererstand, sobre o qual falaremos mais tarde. Para esclarecer a importância relativa, na agricultura, da propriedade privada e da propriedade capitalista, já que voltaremos a insistir nessa questão, digamos que aqueles com mais de 100 hectares são considerados grandes e médias fazendas, com o caráter de na maioria das vezes capitalista, fazendas de 20 a 100 hectares, observar-se que as primeiras têm pouco mais de 25% das áreas cultivadas, e que as primeiras e as últimas juntas têm cerca de metade da área cultivada, na França, fazendas. Com mais de 100 hectares têm cerca de 16% da área cultivada. As fazendas capitalistas são, portanto, para as terras de que dispõem, apreciavelmente tão importantes quanto as fazendas não capitalistas, e eles têm muito mais, se sua participação na produção de mercadorias e os meios financeiros à sua disposição forem levados em consideração. 1.2 Na cidade Nas cidades, a propriedade privada dos meios de produção é representada por pequenos negócios, artesanato e toda pequena indústria. Os elementos sociais que agrupam essas atividades são certamente muito menos dóceis, muito mais inclinados à crítica e à demanda do que os pequenos camponeses, portanto, não é de se estranhar que a pequena propriedade comercial, artesanal e industrial não tenha sido objeto de tentativas sistemáticas de proteção. Isso, aliás, se explica pelo fato de estar, em certos casos, em concorrência direta com os grandes monopólios industriais. A pequena propriedade industrial e comercial foi literalmente exterminada sob a pressão dos trânsits, e isso se expressa pelo desaparecimento de várias dezenas de milhares de pequenas empresas industriais e comerciais entre 1932 e 1939. Com a guerra, múltiplas medidas de concentração provisória foram adotadas na indústria e no comércio, especialmente em virtude das portarias de 30 de janeiro de 1943 sobre o fechamento de empresas e de 7 de setembro de 1943 sobre a concentração comercial. O comércio foi quem mais sofreu essas medidas, já que teve que fornecer uma força de trabalho que somava 2 milhões de pessoas durante a guerra. Em todo caso, deve-se ressaltar que essas medidas estão intimamente relacionadas com a economia de guerra. Não porque se deva atribuir um valor elevado às declarações oficiais sobre o carácter provisório das medidas em causa, nem porque se deva atribuir um significado exagerado às medidas adoptadas em diferentes momentos a favor das pequenas empresas, nomeadamente no combate aos grandes armazéns que estavam se tornando concorrentes crescentes, por meio da integração de cima para baixo, dos consers industriais, enquanto a pequena empresa é um cliente muito mais dócil e fácil de explorar. Mas devemos levar em conta uma profunda tendência do capitalismo monopolista de desenvolver uma nova forma de exploração, a exploração do pequeno e médio capitalista, do pequeno e médio empresário pelo capital monopolista. É uma exploração cujo instrumento é precisamente a própria pequena propriedade, cada vez mais, o pequeno industrial, o pequeno comerciante ou o artesão, longe de encontrar na sua propriedade as condições de uma vida melhor e maior independência que a do trabalhador, encontra na sua propriedade as condições de um baixo padrão de vida e de um sujeição contínua. Essa exploração se faz de mil maneiras diferentes, principalmente por meio do jogo de preços e crédito. Através do jogo de preços, as grandes firmas industriais impõem cada vez mais aos mercadores, seus compradores, os preços pelos quais devem revender as mercadorias que fornecem, a ponto de os mercadores aparecerem como assalariados de capital industrial, pagos por um tipo de comissão, por outro lado, os altos preços de venda das matérias-primas que os industriais, em sua vantajosa situação de monopólio, fornecem aos pequenos transformadores industriais, deixam-lhes uma margem de lucro que não é muito superior a um salário. Em relação ao crédito ou, às condições impostas, na maioria das vezes, aos pequenos e médios industriais são tais que lhes deixam apenas um pequeno lucro, daí as tentativas quase sempre mal sucedidas de desenvolver bancos populares. Essas possibilidades de o capital monopolista explorar diretamente pequenos industriais e pequenos comerciantes tendem a desacelerar o processo de concentração vertical, enquanto outros fatores tendem a desacelerar a concentração horizontal. Com efeito, na medida em que o capitalismo monopolista desenvolve uma política severa de preços e salários, as grandes empresas têm interesse em que as pequenas empresas subsistam ao seu lado, com preços de custo elevados. Com efeito, quando se realiza uma intervenção em que a autoridade política fixa os preços de venda, é obrigada a ter em conta o elevado nível dos preços de custo das pequenas empresas, do contrário, condenaria-las ao desaparecimento, e, ao fazer isso, permite que grandes empresas, trabalhando com custos mais baixos, obtenham superlucros. Da mesma forma, diante das demandas dos trabalhadores por maiores salários, que as grandes empresas poderiam conceder sem dificuldades, é sempre possível que o poder político e os empregadores se fortaleçam, principalmente quando se trata da fixação de um único salário profissional, após a situação precária das pequenas empresas, incapazes de suportar o aumento dos salários. Em ambos os casos, é facilmente compreendido que as grandes empresas têm interesse em permitir que as pequenas empresas subsistam ao seu lado, em vez de eliminá-las reduzindo seus preços de venda na medida em que poderiam fazê-los se apenas levassem em consideração seus preços de custo. Na realidade, as limitadas intervenções do Estado a favor dos pequenos negócios e das pequenas indústrias, intervenções apresentadas demagogicamente como adotadas no interesse dos pequenos contra os grandes, nada mais fizeram do que reforçar a tendência do capitalismo monopolista de deixar um multidão de pequenos produtores e pequenos comerciantes subsistem sempre que ele tem interesse. Além dos motivos já mencionados para a defesa das pequenas e médias empresas, acrescentasse outro de cunho político, o medo dos perigos sociais que uma acelerada proletarização das classes médias representa para o capitalismo. Esta tendência reveste-se de grande importância, não só porque constitui um fator de cristalização da estrutura econômica e social, mas também porque pode contribuir em determinadas circunstâncias para dar aos artesãos, pequenos industriais e comerciantes uma sensação de segurança que não receberam do capitalismo. Essa tendência, por outro lado, é severamente prejudicada, como acabamos de ver, pelos fenômenos da economia de guerra, e, com o desenvolvimento do capitalismo monopolista e do imperialismo, daí resultante, a economia de guerra tende fortemente a prevalecer sobre a economia da paz, também é rompido pelas crises que atravessa a economia contemporânea. Mas uma parte da pequena burguesia continua a possuí-lo, o que, apesar de tudo, contribui para dar-lhe uma sensação de segurança e independência. O fascismo faz de tudo para confirmar essas ilusões de independência econômica ao glorificar a iniciativa privada, isso também serve para justificar a existência de monopólios privados, atos de reprivatização, etc. No entanto, a propaganda fascista encontra um obstáculo, uma vez que os pequenos proprietários são enganados pelo acúmulo de medidas de controle e vigilância por parte dos monopolistas e, por parte do Estado, que equivalem a restringir suas operações na prática. Isso explica, junto com o crescimento numérico do proletariado, porque a grande burguesia é forçada, em certos momentos, a deixar de depender da pequena burguesia e é até mesmo forçada, a submeter as classes médias à sua influência, a confiar no próprio proletariado, ou, pelo menos, em uma fração do proletariado, o menos consciente de seus interesses. Uma das funções do movimento fascista consiste precisamente em usar a hostilidade das grandes massas em vista da ordem existente para impor à pequena burguesia um conjunto de medidas ditadas pelo grande capital. Cada uma dessas medidas, que efetivamente representam obstáculos adicionais ao exercício dos direitos da pequena propriedade, são apresentadas como medidas socialistas. Aí está um fato que não pode ser esquecido, o grande capital, consolidando seu domínio, cada vez mais zumba e oprime a pequena propriedade, e para isso não pode mais contar com a pequena burguesia, mas com as massas as quais tem as medidas que enviniam-se ao grande capital. Eles são apresentados como medidas progressivas. Se a oposição da pequena burguesia que se rebela contra tudo que venha a limitar seus direitos é puramente conservadora, porque tende a manter formas econômicas ultrapassadas e a se opor a medidas de regulação e racionalização da produção, é muito diferente daquela levantada devido ao a constatação de que o pequeno burguês pode levar à exploração de que é vítima pelo grande capital, exploração que as medidas de controle e vigilância apenas reforçam. Para resumir nossas observações a respeito da propriedade privada, podemos dizer que, no que diz respeito à propriedade de pequenos lotes rurais, estamos testemunhando uma tentativa de reforço dessa forma de propriedade, que em relação à pequena propriedade urbana, mesmo quando se trata de propriedade de pequenos capitalistas, assistimos a um tratamento muito mais desfavorável. Neste último caso, o regime não teme permitir que as leis de concentração e expropriação entrem em ação, especialmente quando a pequena propriedade é concorrente dos monopólios industriais ou quando ela retarda o desenvolvimento da economia de guerra. SEÇÃO 2 PROPRIEDADE CAPITALISTA A propriedade capitalista, em oposição à propriedade privada pura e simples, é propriedade privada na medida em que se refere aos meios de produção ou troca colocados em operação não pelo seu próprio dono, mas pelos assalariados. A propriedade capitalista implica, por um lado, trabalhadores assalariados, por outro, a existência de rendimentos que não correspondem a nenhum tipo de trabalho por parte de quem os recebe, benefícios, juros, rendas, rendas, etc. Se toda propriedade privada não é propriedade capitalista, toda propriedade privada nos meios de produção e troca engendra permanentemente a propriedade capitalista. Se torna propriedade capitalista a partir de uma determinada dimensão, a partir do momento em que os meios de produção ou de troca pertencentes a uma única pessoa são demasiado importantes ou numerosos para serem utilizados pelo seu proprietário e para tal contam com a colaboração de um determinado número de trabalhadores. Nesse caso, encontramos um exemplo típico de transformação da quantidade em qualidade, a propriedade privada, quando acumulada nas mãos de um indivíduo, tornasse propriedade capitalista, tornasse uma fonte de renda sem capital. Por outro lado, a propriedade capitalista, à medida que se acumula, tende gradativamente a perder seu caráter individual e a adotar um caráter social, em sociedades por ações, por trânsitos e cartéis. A propriedade capitalista é, na Alemanha, a forma predominante de propriedade no comércio, transporte, indústria, banco e seguros, a maioria dos quais assalariados. Se, por razões de conveniência indicadas no texto da nota, considerarmos como empresas capitalistas aquelas que empregam mais de cinco pessoas, incluindo o empregador, vemos que essas empresas representavam em 1925 73,4% da população ativa na indústria de transformação, 97,5% na indústria extrativa, 41,2% no comércio e 70,5% para o conjunto das atividades produtivas comerciais, incluindo bancos e seguros, e transportes. E são cifras correspondentes a 1925, desde então, a importância relativa das empresas capitalistas ainda aumentou como resultado dos fenômenos de concentração econômica. Chegados nesse ponto e ainda temos que responder a uma objeção que anos de propaganda foram capazes de incutir nas mentes. Alguns podem de fato pensar que, apesar dessa estrutura econômica, a propriedade capitalista deixou de existir na Alemanha, pois os capitalistas foram despojados de todos os seus direitos, em benefício do Estado. Os partidários desta tese, para defendê-la, argumentam com a multiplicidade de intervenções do Estado que, como afirmam, têm feito os proprietários dos meios de produção e os dirigentes das empresas perderem todo o poder de decisão e todo o tipo de iniciativa, direito de gestão e administração. Já demonstraremos tudo o que há de exagero nessa maneira de ver as coisas, mas primeiro queremos enfatizar que todas essas restrições aos direitos da propriedade capitalista não modificam a natureza dela. 2.1 A natureza da propriedade capitalista O que constitui a natureza da propriedade capitalista, independentemente dos direitos mais ou menos amplos a ela vinculados e reconhecidos pela lei ou pelos costumes, consiste na possibilidade que ela dá ao proprietário do capital, na medida em que este explora um representante, ou emprestá-lo ou alugá-lo, para desfrutar de uma renda sem trabalho. A propriedade capitalista implica, por um lado, na ausência de escravidão ou servidão dum, a existência de rendimentos salariais, por outro lado, a existência de rendimentos que não correspondem a nenhum trabalho por parte de quem os recebe, benefícios de empresários, juros, rendas, rendas, etc. A partir do momento em que essas categorias de renda existem e são recebidas por particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas, existe o capitalismo e, portanto, a propriedade capitalista. O conjunto da renda capitalista tem sua origem na diferença entre o valor total do produto social, dedução feita na depreciação e o valor das matérias-primas e auxiliares utilizadas para a obtenção desse produto, e o valor distribuído aos assalariados no forma de salários, essa diferença pode ser descrita como lucro total, um lucro total sempre maior que o lucro dos empresários, pois inclui também aluguéis, juros, receitas e assim por diante. A existência da propriedade capitalista é, portanto, caracterizada pelo mecanismo de distribuição do produto social, pela existência de uma parte da renda capitalista e, por outro, dos salários. Enquanto esse mecanismo subsistir, a propriedade capitalista também subsiste. Agora, está claro para todos aqueles que estudaram a economia alemã que esse mecanismo de distribuição existe. Na verdade, por um lado, não apenas vimos os lucros dos capitalistas alemães mantidos, mas até aumentados, os lucros industriais e comerciais oficialmente confessados aumentaram de 6,6 bilhões de marcos em 1933 para marcos 15 bilhões em 1938, um aumento de 127%. Voltaremos a esses números. Por outro lado, os salários permaneceram estabilizados, em um nível que permitia apenas a manutenção da classe trabalhadora. Tudo isso confirma plenamente a existência da propriedade capitalista. As diferentes restrições aos direitos dos capitalistas não são significativas. O significado dessas restrições não é de forma alguma de grande importância. para entendê-lo, não é inútil dar uma olhada rápida na evolução do capitalismo. Quando o capitalismo industrial se originou, o tipo de empresa dominante era a empresa individual, à frente da qual estava um diretor que arriscava principalmente seu capital e, aliás, uma parte do capital de seus sócios. A ascensão do capitalismo foi acompanhada pelo desenvolvimento de novas formas de negócios, cujo tipo essencial é a sociedade anônima. Este desenvolvimento foi um requisito necessário à evolução da técnica, esta depende cada vez mais da produção mecânica e em larga escala, e tem sido em menor grau, apesar da concentração de fortunas, um empresário isolado fornecer o capital necessário para o equipamento de uma empresa de acordo com as exigências da tecnologia moderna. A união de capitais foi imposta então e testemunhamos o surgimento de empresas industriais e comerciais. Agora, esse mesmo boom deve modificar progressivamente os direitos dos capitalistas, como dois economistas norte-americanos, Bear e Minos, enfatizaram. Por um lado, a multidão de pequenos capitalistas, acionistas e obrigacionistas, foi gradualmente eliminada da gestão das empresas que, no entanto, eram suas, isto é, sobretudo, juridicamente verdadeiro para os acionistas, eles perderam seus poderes de iniciativa e decisão, seus direitos de gestão e administração. Por outro lado, uma minoria de acionistas, a mais importante, tinha acesso apenas aos conselhos de administração, à presidência desses conselhos, à gestão eficaz dos negócios. Desse modo, a evolução da técnica de produção implicou profundas modificações nas relações de direitos, reduziu os direitos de uma parte dos capitalistas e aumentou os direitos de outras, mas tanto os primeiros como os últimos não deixaram de ser capitalistas em menor grau, visto que, nessa qualidade, cada um deles continuou a receber, sob várias formas, uma parte do lucro total. No decurso de uma nova etapa, a que atravessa o capitalismo, impõe-se cada vez mais claramente a necessidade de uma gestão coletiva que extrapole o enquadramento de cada uma das empresas ainda que alcance uma dimensão gigantesca. Por sua vez, como ontem os sócios das sociedades anônimas, os dirigentes das sociedades estão privados de uma parte dos seus poderes de iniciativa e decisão, de uma parte dos seus direitos de gestão e administração. Esta expropriação é efetuada tanto em benefício de organizações profissionais, chefiadas pelos diretores das empresas mais importantes, bem como em benefício dos acionistas mais importantes, como em benefício dos acionistas mais importantes, com o Estado à frente dos quais estão funcionários que, além disso, só podem agir utilmente de acordo com os dirigentes das principais sociedades. Em ambos os casos, quer se trate de órgãos do Estado ou de órgãos profissionais, estamos a assistir a uma modificação das relações jurídicas, mas os dirigentes de sociedades como acionistas e obrigacionistas, rentistas, etc., não deixam de ser capitalistas por isso razão. A natureza capitalista da renda aparece ainda mais claramente à medida que se torna cada vez mais independente da atividade de seus assalariados, de sua iniciativa e de seu risco. Se a evolução aqui descrita não modifica o mecanismo de formação do lucro total, tende, ao invés, a modificar a distribuição, da mesma forma que já o fez o surgimento dos monopólios. Enquanto a distribuição realizada em uma economia de livre concorrência era igualitária, a cada um de acordo com sua contribuição de capital, aquela realizada em uma economia dominada por monopólios tende a ser desigual, uma parte proporcional mais considerável vai para o capital monopolista. O surgimento de órgãos de gestão econômica coletiva, estaduais ou profissionais, atuando sobre preços, créditos, quantidades de materiais trabalhados, cotas de produção autorizadas, etc., novamente tendem a modificar a distribuição do lucro total. Esta distribuição, embora em princípio continuando a ser proporcional às contribuições de capital, na verdade favorece como veremos adiante os grupos capitalistas mais poderosos dentro do Estado, isto é, justamente os grupos monopolistas. Tudo isso, é claro, permite que a propriedade capitalista subsista, e até a pressupõe, mas modifica a dinâmica do capitalismo. Teremos a oportunidade de vê-lo especificamente na quarta parte deste estudo. Tendo feito essas observações preliminares, temos agora que examinar cuidadosamente em que medida a legislação nacional socialista realmente modificou os direitos relacionados a propriedade capitalista, ou mais precisamente, os direitos dos dirigentes das empresas. Para isso nos colocaremos no marco da empresa. Primeiro, examinaremos os direitos do capitalista empreendedor dentro da empresa, depois, nas relações da empresa com o exterior. Simplesmente adotamos essa distinção muito artificial para maior clareza de exposição. 2.2.2 Os direitos do empregador no interior da empresa Dentro da empresa, os direitos do capitalista empreendedor, representado por um presidente do conselho de administração, por um diretor-geral ou diretor ou não importa quem, uma vez que é sempre uma personificação do capital, foram respeitados e até mesmo reforçado pela legislação nazista. Têm sido respeitados quanto à organização material, o capitalista empreendedor organiza a melhor maneira de entender o processo de produção, você tem liberdade de escolha nos procedimentos de fabricação, nas máquinas que pretende utilizar e na forma como serão utilizadas. As únicas limitações são as relativas à higiene, à segurança no trabalho, mas não são uma característica particular da Alemanha nazista, existem em todos os países capitalistas avançados e existiam na Alemanha antes da chegada ao poder do hitlerismo. Essas limitações são em parte consequência da ação do trabalhador, em parte devido à vontade dos empregadores que têm interesse em ter trabalhadores com boa saúde. Em última análise, do ponto de vista da organização material, a legislação nazista manteve intactos os direitos do capital, isso ressalta o fato de que não se pode falar de planejamento da produção em um país onde o processo elementar de produção depende de decisões de empresários privados. Esta simples observação já evidencia aqui tudo o que há de falso nas comparações que alguns fazem entre a economia soviética e a alemã, uma vez que na União Soviética a propriedade dos meios de produção é socializada e os gerentes de fábrica não são mais do que funcionários ligados pelo plano para a organização material da produção. Se os direitos do capital, no que diz respeito à organização material da produção, simplesmente foram mantidos, esses direitos, em relação ao trabalho, foram aumentados, o que, mais uma vez, evidencia o caráter real de um regime que se pretendia passar por socialista. Mas vamos examinar os fatos. O principal fato é que os sindicatos foram dissolvidos e substituídos por uma organização oficial, a Frente Trabalhista. Este último estabelece como tarefa não a defesa dos interesses dos trabalhadores, mas a organização da colaboração entre trabalhadores e empregadores. Em definitivo, este corpo serviu apenas para apoiar alguns burocratas nazistas e organizar alguns centros de propaganda. Juntamente com o regulamento da empresa, a Lei de 20 de janeiro de 1934 prevê a possibilidade do delegado do trabalho, se o considerar útil, redigir um regulamento tarifário, tarifordiung. Esta regulamentação tarifária, que a Lei de 1934 considera uma exceção, determina a taxa salarial para um ramo econômico específico e dentro do limite de um distrito provincial. Quando ocorre uma regulamentação tarifária, os empregadores são obrigados a respeitar os termos da redação, seja um regulamento da empresa ou contratos individuais. Há uma limitação evidente dos direitos do capital nisso, mas infinitamente muito menos incômoda do que o procedimento de negociação coletiva, uma vez que o regulamento tarifário também é elaborado por um delegado do trabalho, ou seja, por um funcionário. Para encerrar esta questão das regulações tarifárias, resta especificar que elas se multiplicaram nos últimos anos, pois a queda do desemprego implicou no risco, para o empregador, de elevação dos salários. Graças à fixação dos salários pelo delegado do trabalho, os empregadores evitarão competir entre si no mercado de trabalho e, consequentemente, provocar o aumento dos salários. O Decreto de 23 de junho de 1938 fortaleceu ainda mais essa barreira contra o aumento dos salários, ordenando que o delegado do trabalho se opusesse a qualquer aumento nos salários. Em última análise, a regulação tarifária, que num primeiro momento parecia uma limitação dos direitos do capital, aparece na verdade como um reforço desse direito, uma vez que proíbe os trabalhadores mesmo de beneficiarem da melhoria da situação. Nesse sentido, pode-se argumentar que os direitos do capitalista dentro da empresa foram mantidos e reforçados pela legislação nazista. 2.3 Os direitos do empregador nas relações da empresa com o exterior Os direitos do capital fora da empresa são representados pela possibilidade de livremente pactuar contratos de compra e venda, seja de força de trabalho ou mercadoria, bem como por contratos de crédito ou empréstimo, e pela possibilidade de investir livremente, em suma, pelo que se chama de livre competição. Não há dúvida de que esta livre concorrência, cujo resultado, como já indicamos, é distribuir o lucro total de uma certa forma entre os capitalistas, permitindo a equalização da participação nos lucros, apesar das diferenças de composição e natureza do capital, graças a competição do capital em torno das esferas de investimento, é consideravelmente diminuída, em todos os países do capitalismo desenvolvido, pelas formações de grandes organizações monopolistas, produtos da mesma competição. Mas o aparecimento de monopólios não modifica nem o direito do capital a uma parte do lucro total, nem o montante dele, mas apenas a sua distribuição, favorecendo a transferência de um superlucro para as formações monopolistas, é o lucro do monopólio. A questão que se coloca para nós ao examinar a economia alemã é precisamente se estamos lidando com fenômenos da mesma ordem daqueles em outras economias capitalistas avançadas ou com fenômenos fundamentalmente diferentes. Para vê-lo, examinaremos as principais manifestações da atividade estrangeira do empresário capitalista. 2.3.1 A eleição de trabalhadores e empregados Nesse caso, a liberdade do capitalismo é quase completa e, independentemente das proibições raciais, o capitalista é livre para contratar ou demitir trabalhadores e empregados. Resta apontar algumas exceções, a, em relação ao despedimento, algumas regras de notificação e justificação, muito semelhantes às que existiam anteriormente, foram estabelecidas pela Lei de 20 de janeiro de 1936. Estas leis não limitam praticamente o direito de destituição de um empregador, eles simplesmente moderam seus exercícios. b, em relação à contratação, o empregador está proibido de contratar trabalhador que já tenha vínculo empregatício com outro empregador, é, neste caso, um princípio de solidariedade que deve evitar o aumento de salários decorrente de licitações patronais. c, finalmente, no início do regime, certas empresas ou certos grandes bancos foram forçados a fazer mudanças entre os quadros superiores para eliminar os homens que eram abertamente hostis ao nazismo. Em última análise, foi uma sanção contra esses homens, uma sanção menos grave que a prisão ou o exílio, ou pior, e que não afetou em nada as últimas medidas de livre escolha do pessoal de uma empresa. Pode-se, portanto, falar, neste caso, da manutenção de uma liberdade absoluta do capitalismo quanto à livre escolha de trabalhadores e empregados. 2.3.2 A escolha dos meios de produção Nenhuma lei na Alemanha nazista limitava a compra pelos empresários dos meios de produção, máquinas, ferramentas ou matérias-primas de que eles pudessem precisar. Legalmente, a liberdade do empresário neste caso era completa, seus direitos permaneceram intactos. Na realidade, um certo número de obstáculos veio, no entanto, a opor-se ao livre exercício desses direitos. Esses obstáculos podem ser classificados nas seguintes categorias, a, obstáculos às compras da Alemanha no exterior, falaremos sobre eles mais tarde. Digamos então apenas que esses obstáculos se devem, em primeiro lugar, a uma extensão do protecionismo que existe em todos os países e que tenta favorecer este ou aquele grupo de capitalistas industriais, ou salvaguardar o equilíbrio da balança pagamentos e, consequentemente, a estabilidade da moeda, o que é do interesse da maioria dos capitalistas e, acima de tudo, dos bancos. Por outro lado, esses obstáculos se devem aos objetivos de uma economia de guerra desenhada para satisfazer os apetites imperialistas do capital financeiro. b. Obstáculos colocados à compra de certos produtos raros por indústrias não essenciais para a economia de guerra. Nesse caso, os obstáculos colocados às compras de certos capitalistas se traduzem em facilidades concedidas a outros. Em última análise, é uma ordem de prioridades para bens relativamente raros, uma ordem de prioridade ditada pelas necessidades da economia de guerra. Veremos, por outro lado, mais adiante, como são concedidas as autorizações de compra e o papel que as grandes organizações capitalistas desempenham na distribuição dos meios de produção racionados, essencialmente matérias-primas. Estas duas primeiras séries de obstáculos, com exceção dos inerentes ao protecionismo, simplesmente derivam da economia de guerra, vimos surgirem em todos os países beligerantes, o mesmo no decorrer da guerra de 1914 a 1918, que no curso da guerra atual. É uma limitação temporária dos direitos dos capitalistas industriais em benefício do capital financeiro e da realização das tendências imperialistas que ele desperta. C, mas há outro obstáculo à livre aquisição dos meios de produção. Esse obstáculo se deve ao preço. O fato de os preços serem fixos, ou mais precisamente de os aumentos de preços serem, em princípio, proibidos, impede os capitalistas de competir entre si pela aquisição dos meios de produção de que precisam. A proibição dos industriais de oferecer um preço superior ao de seu concorrente é um obstáculo que pode impedir este ou aquele capitalista de fazer determinada aquisição. Aí lhes há de um certo obstáculo aos direitos do capitalista. Qual é a natureza e o alcance desse obstáculo? Essencialmente, esse obstáculo está na natureza da economia de guerra. Mas secundariamente, esse obstáculo está ligado a uma certa concepção de crise cíclica, concepção que vê nas flutuações de preços a principal causa da crise, da qual deriva a ideia de combater as crises combatendo os movimentos de preços. Ideia já posta em prática pelo chanceler Brunin. O alcance desta medida não deve de forma alguma ser sobreestimado, porque, como veremos, os preços, longe de estarem estáveis, estão a aumentar lentamente, o que prova que as leis de mercado são mais fortes do que as regulamentações. 2.3.3 Escolha do local industrial e dos pontos de compra e venda Nestes casos, a liberdade quase total é deixada aos capitalistas, limitada apenas por considerações estratégicas, no que diz respeito à localização das novas empresas, pelos acordos dos cartéis que podem determinar posições de compra e venda e pelas medidas protecionistas ou de controle cambial que podem dificultar as compras no exterior. 2.3.4 O direito do capital de investir livremente Este direito foi severamente limitado. Vejamos as razões desta limitação, suas formas e seu alcance. Ah, as razões para esta limitação são de diferentes tipos. Em primeiro lugar, havia, no início do regime, e esta é, por assim dizer, a razão duradoura dessa limitação, a vontade de impedir o desenvolvimento de empresas concorrentes aos cartéis, isto em um momento de economia depressão, restrição de negócios. Em última instância, essa limitação consistia apenas na afirmação dos direitos de propriedade do capital antigo, do capital estabelecido, do capital já investido, sobre o capital jovem, sobre o capital recém-formado. É uma tendência constante do capital monopolista de esmagar embrião para seus jovens concorrentes, graças ao nazismo, o capital monopolista obtém os meios legais para fazê-lo. Procurou-se dar uma justificação a esta medida com base na lei dos rendimentos não proporcionais, Sabe-se que as empresas são concebidas tecnicamente para um determinado nível de produção, para o qual o preço de custo é mínimo, este nível é o de desempenho ótimo item, dependendo do caso, entre 75% e 90% da capacidade máxima de produção. Abaixo desse nível ótimo, o preço de custo aumenta quanto mais se afasta do ótimo. Em tempos de crise, são justamente as grandes empresas, as empresas tecnicamente destinadas a produzir em grande escala, que se veem obrigadas a trabalhar mais abaixo do seu ótimo e que, por isso, veem subir os seus preços de custo, precisamente neste momento, seu preço de venda cai. É um fenômeno clássico, mas só apareceu em toda a sua extensão após o desenvolvimento da grande indústria. Compreende-se facilmente que esta consequência da lei dos retornos não proporcionais tem sido destacada pelos ideólogos dos trans e cartés, donos das maiores empresas, para justificar as medidas de combate aos jovens concorrentes, concorrentes que, por a liberação de seus produtos no mercado, restringe ainda mais as saídas e, portanto, a produção das antigas empresas, arrastando estas últimas a uma elevação de custos. Independentemente dessa justificativa, é claro que estamos diante de uma medida destinada a proteger o capital monopolista, a limitar a produção e o progresso técnico, as novas empresas são geralmente mais bem equipadas do que as antigas, portanto, é uma medida reacionária que tende à estabilização e à estagnação, que é o que caracteriza as medidas ditadas pelos interesses do capital monopolista. A este primeiro argumento para limitar a liberdade de investimento do capital foram acrescentados outros, relacionados com o desenvolvimento da economia de guerra. Com a ascensão da economia de guerra foi necessário proibir os investimentos em grande número de tiramos de produção que utilizavam matérias-primas ou equipamentos necessários à indústria armamentista ou ainda, com a reabsorção do desemprego, foi necessário proibir o desenvolvimento de indústrias prováveis monopolizar a mão de obra necessária à fabricação de armamentos. Finalmente, a certa altura, o aumento das necessidades financeiras da indústria pesada e dos orçamentos militares obrigou a novos capitais a serem canalizados nesta única direção, da qual se derivou um motivo adicional para limitar novos investimentos. Estas últimas razões, que iam adquirindo cada vez mais peso e importância, têm um caráter temporário, pelo menos na medida em que a economia de guerra não tende a se tornar a forma de organização econômica mais frequente no estudo do imperialismo. b. As formas dessas limitações indicam claramente que se trata principalmente da produção de interesses capitalistas de longa data. De fato, a lei que embasa essas limitações é a de 15 de julho de 1933, chamada de Lei dos Cartéis Obrigatórios. Esta lei não só cria a possibilidade de estabelecer cartéis obrigatórios ou obrigar fabricantes independentes a aderir a um cartel, mas também cria a possibilidade de pronunciar, a pedido dos líderes de um cartel, obrigatório ou voluntário, a proibição de criação de novas empresas no ramo em causa ou para expandir as empresas existentes, o que seria uma forma de contornar a proibição anterior. Desta forma, fica claro que a limitação ao direito do capital de investir livremente consiste apenas em uma extensão dos direitos dos antigos capitais em relação ao novo capital, não é, portanto, uma limitação do direito de capital em geral. Mas o que é ainda mais interessante é que, exceto em casos excepcionais, mesmo as limitações causadas pela economia de guerra só podem entrar em operação por meio de cartéis, ou seja, por meio da intermediação de organizações privadas, instrumentos do capital. c. O escopo desta limitação aparece claramente nos dados anteriores. Neste caso, não se trata de uma restrição dos direitos do capital, mas de uma modificação do âmbito desses direitos e de um aumento do poder do capital monopolista. Fundamentalmente, essa limitação é regressiva em escopo, tende a reduzir, a desacelerar o progresso técnico, o desenvolvimento das forças produtivas. Aliás, no quadro da economia de guerra, tem um alcance progressivo, pelo menos na forma, no sentido de que tende a orientar os investimentos, a organizar a economia, mas não é o forma o que é progressivo, porque o conteúdo consiste simplesmente na orientação para a indústria do armamento, para os dispositivos de destruição e não para o desenvolvimento das forças produtivas. A questão do alcance dessa limitação levanta o problema de comparação com o que acontece em outros países de capitalismo avançado. Existe liberdade de investimento nesses outros países. É claro que basta fazer a pergunta para ter que responder negativamente. Em todos esses países, e mesmo internacionalmente, trans e cartéis se opõem ao nascimento e desenvolvimento de jovens competidores, e o arcedor nacional de armas por eles utilizado está bem equipado. Essas armas vão desde a queda momentânea dos preços, para afundar o jovem concorrente, até atos de pura e simples sabotagem, por parte de homens contratados, passando pela compra massiva de matérias-primas, para privar seus clientes, concorrentes, e por acordos com empresas de transporte rodoviário ou ferroviário para interromper o abastecimento ou distribuição dos produtos da nova rival. Essas armas envolvem também a colaboração de bancos, intimamente ligados ao capital dos monopólios industriais, que negam seu crédito e ajuda financeira à nova empresa. Isso mostra que o uso do poder estatal nada mais é do que um meio de ação suplementar para os cartéis e trânsitos alemães, que mais uma vez mostra a rendição total e completa do nazismo aos interesses do capital financeiro. 2.3.5 A fixação dos preços de venda Também neste caso, os direitos do capitalista individual foram limitados. A maior parte dos preços de venda foram fixados, regulados e impostos aos capitalistas. Quais são as razões, formas de alcance deste regulamento, é o que vamos examinar a seguir? Ah, os motivos deste regulamento já foram parcialmente indicados, ver p. 56 Em um primeiro estágio, trata-se de lutar contra a queda de preços, de proteger os capitalistas da tendência de queda que resulta da competição de vendedores em um mercado reduzido. Numa segunda fase, como resultado das injeções de crédito inflacionistas, de que trataremos mais tarde, foi feita uma tentativa de travar uma subida desordenada dos preços que poderia prejudicar o equilíbrio da economia de guerra e reduzir o âmbito das exportações, em perigo de se tornar uma causa de agitação social. Nesta segunda etapa, portanto, foi feita uma tentativa de defender os interesses gerais do imperialismo alemão, mas o que se deve sublinhar é que, nesta defesa dos interesses gerais do imperialismo, não foram esquecidos os interesses particulares imediatos e diretos dos grandes monopolistas. A estabilização dos preços, por outro lado, muito relativos, foi feita de forma que os preços, na medida do possível, se mantivessem ao nível baixo que experimentaram durante as crises, enquanto os preços dos produtos cartelizados se mantiveram, também, tanto quanto possível, ao alto nível acordado nos acordos de cartel. Desse modo, a fixação de preços teve como resultado e objetivo manter e aumentar os lucros monopolistas dos cartéis. Esta fixação de preços não conseguiu, portanto, reduzir o lucro total obtido pelos capitalistas, mas simplesmente organizou a distribuição desse lucro total em benefício dos monopólios capitalistas. b. As formas adotadas para a fixação dos preços estão em perfeita concordância com os objetivos traçados. Trata-se de fixar os preços dos produtos cartelizados. A administração procede através da negociação com os cartéis, negociações que na maioria das vezes terminam em aumentos de preços, mas também às vezes em reduções, sem dúvida quando essas diminuições, ao aumentar as saídas de mercado, fazem a lei dos retornos não proporcionais a favor dos cartéis. Trata-se de fixar preços de produtos não cartelizados. Nesse caso, ele é conduzido por autoridade, às vezes após consulta aos empregadores mais representativos do ramo em questão. Quando, finalmente, se trata de fixar o preço de varejo, é feito pela autoridade sem qualquer tipo de consulta, como afirma Prister, é principalmente o lucro comercial, o lucro do varejista, do artesão, do pequeno industrial, que se reduz. c. O alcance das medidas de regulação de preços resulta das considerações anteriores. Não se trata de reduzir o lucro, o que se traduziria em aumento do salário real, tratasse de organizar, com a colaboração dos monopólios, a transferência para esses mesmos monopólios de parte do lucro gerado nas empresas não cartelizadas. Também tratasse de aumentar o lucro recebido pela indústria como um todo, em oposição ao comércio. É para isso que tendem as medidas draconianas contra a alta dos preços no varejo, o que implicaria no risco de aumento dos salários pagos pelos industriais, enquanto a alta dos preços no atacado é amplamente tolerada, ver a respeito na quarta parte. Em última análise, limitar o direito do capitalista de fixar livremente seus preços nada mais é do que uma forma de organizar a exploração do setor não agrupado em um cartel ou em um trânsito da economia em benefício do setor agrupado em torno de um trânsito ou de um cartel. Anteriormente, essa exploração era realizada sem a ajuda do Estado ou com a ajuda acidental do Estado, após a tomada do poder pelos lacaios do capital financeiro, esta exploração é efetuada com a ajuda sistemática do Estado. Para encerrar a questão do escopo das medidas de preços, resta determinar até que ponto, em uma economia capitalista do tipo não fascista, os capitalistas são livres para estabelecer seus preços. Em primeiro lugar, mesmo abstraindo das medidas de controle de preços decididas pelo Estado na maioria dos países capitalistas, medidas ditadas por considerações de economia de guerra, por medo de agitação social, por considerações monetárias, etc., é claro que a maioria dos capitalistas não podem fixar seus preços livremente, seja porque o mercado é dominado por um trânsito, ou porque o capitalista individual faz parte de um cartel, ou porque ele é um comerciante forçado a revender a um preço. Imposto, que é o caso mais frequente. Ou seja, em toda parte aparece, como tendência inerente ao capitalismo, o controle de preços por meio de um trânsito, de um cartel ou de um industrial fornecedor. Mas a questão da liberdade do capitalista para fixar seus preços tem um aspecto muito mais importante. Na realidade, essa liberdade é uma pura ilusão. Os preços não são determinados pelo capitalista, independentemente do que ele possa pensar, os preços são determinados pelo valor ou pelo preço de produção, eles são o resultado tanto das condições de produção quanto das condições de mercado. Assim, o surgimento de trânsitos e cartéis é identificado com o surgimento de uma certa liberdade para os monopolistas definirem eles próprios o preço. Essa liberdade é contrabalançada pela necessidade de os capitalistas não monopolistas sofrerem as consequências diretas ou indiretas dos preços impostos, consequências que incluem a transferência de parte do lucro total para os monopolistas. O desenvolvimento dos monopólios equivale, neste sentido, a um progresso para a liberdade, mas para a liberdade dos monopólios, liberdade limitada de outra forma pelas condições do mercado, que não permitem que os preços subam indefinidamente, a ponto de os preços de monopólios serem também, em última análise, determinados pelo mercado, que continua a ser o dono todo poderoso da economia capitalista, esteja ela organizada ou não. Concluindo, então, parece que a legislação sobre preços como um todo, se ela limita os direitos do capital não monopolista, aumenta pelo contrário e, consequentemente, os direitos dos monopólios. Nesse aspecto, a liberdade dos capitalistas e empresários é total, eles podem escolher o banco ou bancos que desejam, eles podem aumentar ou diminuir livremente suas participações em outras empresas, e essa possibilidade é o que favorece o desenvolvimento da Conzerno, como veremos no decorrer dos próximos capítulos. 2.3.7 Liberdade de competição Resulta de tudo o que preside que se os direitos do capital em geral foram mantidos e mesmo reforçados, isso não significa que uma mudança nos direitos ocorreu em benefício do capital monopolista, uma mudança que só pode ter a consequência de modificar o aspecto da competição, limitando seu campo sem, entretanto, desaparecer totalmente. Para destacar esse fato, basta examinar como a concorrência se manifesta na Alemanha. Manifesta-se, a, pela manutenção do segredo comercial. b, pela manutenção dos segredos de fabricação, com tudo o que isso possa significar para retardar o progresso. Esses dois fatos por si só provam o quão absurdo é falar de planejamento nazista. c, pela luta, de monopolistas entre si, por um lado, e de monopolistas e capitalistas não monopolistas, por outro, por matérias-primas, por máquinas, por trabalho, por encomendas, já pertencentes a indivíduos ou ao Estado, por subsídios, por créditos, por capitais, etc. Esta luta, em suma, equivale à manutenção da anarquia da competição, apesar do aparecimento de formas de monopólio. d, a propósito até na forma como se realiza a concentração e organização econômica. Por um lado, as fusões de empresas realizam-se, ou mesmo desfeitas, na maioria dos casos, ao nível das operações de venda ou compra de ações, ao nível da bolsa de valores ou das operações bancárias, o que é uma consequência do regime de propriedade privada. Por outro lado, os cartéis são dominados pelas empresas ou grupos de empresas financeiramente mais poderosos. A concorrência continua dentro dos cartéis, com o objetivo de modificar as suas relações de poder, em benefício deste ou daquele grupo. A lei da força, econômica ou financeira, continua governando a economia. Em outras palavras, há uma combinação de livre concorrência, em formas particulares, nas quais o mecanismo de preço de venda desempenha um papel relativamente menor, e monopólio, a livre competição implica a anarquia econômica, essa anarquia econômica cresce à medida que as necessidades do mercado, regulando a posteriori, perdem sua força. Neste caso, é quando a intervenção do Estado, representativa dos interesses gerais do capital, surge como uma necessidade que o capital financeiro só admite na medida em que ele próprio adquiriu o controlo do Estado. Da mesma forma que as previsões dos monopólios, em relação à parte do mercado por eles controlada, aparecem como uma necessidade, as limitações a priori da produção, com o que são regressivas, constituem ao mesmo tempo um meio de aliviar a anarquia da produção, nos ramos controlados por monopólios, neste sentido há uma substituição de uma economia de livre concorrência por uma economia monopolista, e um fator que tende a aumentar a anarquia nos demais ramos. Como conclusão a esta parte do nosso estudo, dedicada à propriedade capitalista, podemos afirmar que se os direitos do capital foram mantidos e respeitados pelo nazismo, isso não impede que ocorram certas modificações nos poderes de decisão dessa distinta empresa. Essas modificações acabaram por favorecer o aumento da massa de lucros do capital, implicando uma distribuição desse lucro mais favorável ao capital monopolista. Nesse sentido, as restrições aos direitos dos capitalistas não monopolistas são simplesmente correlativas à extensão dos direitos dos capitalistas monopolistas. O fortalecimento dos poderes deste último também se expressa no desenvolvimento do Conzerni e dos Cartes, é precisamente esse desenvolvimento que vamos examinar a seguir. Obrigado. Obrigado.